E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coiote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Moçada, como vocês viram no título do vídeo, eu vim trazer pra vocês concept de trailer aí da temporada 4 Pra deixar você mais hypado pra essa temporada que vai entrar na próxima semana Mas primeiramente eu quero pedir o apoio de vocês na loja de itens Se você for comprar o passe de batalha ou qualquer item aí na loja, você puder pôr minha tag Coiote SP, eu fico muito grato, só peço ajuda de vocês porque isso ajuda bastante o canal, moçada O apoio de vocês ajuda bastante o canal, então não se esquece de pôr minha tag assim que você for comprar o passe de batalha Ou qualquer itens que você vai estar ajudando bastante o canal Então como vai começar a temporada, faltam aí uns 10 dias pra começar a temporada E trazer mais um vídeo aí pra hypar vocês pra temporada 4, catei alguns concept de trailer Não é oficial, tá bom? Não é oficial, então não me critiquem aí nos comentários Só resolvi trazer pra vocês porque achei bem da hora aí os trailer que esses gringos fez Então é o canal gringo que fez esse trailer e eu resolvi trazer 3 pra vocês aí Ver se vocês gostam, escrevam no comentário o que vocês acharam desse trailer aí E também o que você tá esperando pra nova temporada Se vai vir coisa boa, se vai vir skin Se você tem alguma opinião de skin que você acha que vai vir pra próxima temporada Então vou pôr pra vocês os 3 trailers aí pra vocês verem em sequência Paradigm, se você está ouvindo isso, significa que eu estou vindo Eu não sei onde me levam e eu não sei se eu vou voltar Eu prometi que eu nunca te deixei de novo e eu prometi que o ponto de vista seria seguro Everything's my fault, so whatever happens to me, I deserve it I programmed Amy to take care of you and whoever's left I hope there are people left I'm sorry, it ended like this He's in his underground bio lab researching that strange substance spreading across the island The visitor is there too, along with the origin We've been asked to find and bring some 7 gear to the lab It sounds like we're going off grid Aerodime, if you're listening to this, it means I'm gone I don't know where they took me and I don't know if I'll be back I promised we'd never leave you alone again And I promised freeing the zero point would be safe Everything's my fault, so whatever happens to me, I deserve it I programmed Amy to take care of you and whoever's left I hope there are people left I'm sorry, it ended like this I'm sorry 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 A hora eu gostei bastante aí, então eu resolvi trazer para vocês, tá? Então esse aí foi um vídeo curto só para mostrar para vocês esses trailer aí, para vocês ficarem mais hypados para a temporada 4. Assim que eu tiver mais novidades sobre a temporada, eu trago vídeo aqui no canal para vocês, tá? Assim que tiver vazamento de skin, de teaser, aí eu trago vídeo para vocês. E um forte abraço e fica com Deus!